Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é Cíntia Bandeira Lino, trazendo cultura e informação para você. Por favor, quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Deixem seu like, compartilhem esse vídeo em suas redes sociais e deixem seus comentários aqui, que depois eu vou responder tudo com muito carinho. Gente, hoje eu estou aqui para falar de um cantor carioca emblemático, que infelizmente não está mais entre nós. Ele tinha um bolseirão incrível, eu volto no minuto. Vinheta, vem? Este é meu quinto livro, Separados pela Fé. Tanto ele, quanto os meus outros quatro livros, estão à venda no site www.clubedeautores.com.br, onde são aceitos três tipos de pagamento. Transferência online, boleto bancário e cartão de crédito de várias bandeiras. Podem comprar lá sem medo e com muita segurança. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo, na legenda. Muitíssimo obrigado por acompanharem o programa, se inscrevam no canal e a gente se vê. Pois é, meus anjos, já estou de volta para falar de Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia, ou Tim Maia, como é mais conhecido entre o grande público, nasceu em setembro de 1942 e foi criado no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Ele nasceu lá. Ele é o caçula de uma família numerosa, o pai dele era dono de uma pensão, fornecia marmita, e o Tim que entregava, quando ele era moleque. E ele, na infância mesmo, conheceu um outro cantor, o Erasmo Carlos, que eu vou falar numa outra oportunidade. O Tim resolveu, na adolescência, se mudar para os Estados Unidos, onde ele se meteu em muitos problemas e acabou sendo preso e deportado para o Brasil. Aí, ele resolveu buscar o Erasmo Carlos e outro amigo dele, o Roberto Carlos, que eu já falei aqui no canal, para tentar começar a cantar. Eles tinham um programa chamado Jovem Guarda, mas era aqui em São Paulo. Aí, ele foi mal recebido no começo, mas depois eles aceitaram. E aí, o Tim escreveu uma música para o Roberto chamado Não Vou Ficar, fez um muito sucesso. E no começo dos anos 70, ele gravou o seu primeiro long play. Depois, ele entrou para uma seita, chamado Racionais, e gravou alguns discos com músicas dessa seita. Ele se casou com a Geisa, que estava grávida, de um menino, que foi chamado de Márcio Leonardo, que também é um cantor famoso, chamado Léo Maia. Depois, teve um outro menino chamado Carmelo, que o Tim chamava de Thelmo. E aí, o Tim acabou se separando da moça, porque a moça não aguentou, porque ele bebia muito. Tim cantava com uma voz muito potente, geralmente sou. Mas, infelizmente, ele faleceu no final dos anos 90, de tanto bebê. Mas a sua música jamais será esquecida pelo público. Você é mais do que sei. E também ele gravou outras músicas, como Azul da Cor do Mar, Cristina, entre outras. Um beijo para vocês. Obrigado. Obrigado.